Olha, vem com a gente agora para a Aparecida de Goiânia, porque lá tem cruzamentos perigosos e muitos acidentes, infelizmente. Então, os espectadores acreditam que o problema pode ser a falta de sinalização. Vamos pra lá! No encontro das ruas Benedito Batista de Toledo e José Cândido de Queiroz, no centro de Aparecida, fluxo intenso de veículos, assim também como o número de acidentes. Em menos de duas semanas, foram cinco flagrantes de batidas envolvendo carros, motos e até ônibus do transporte coletivo. Segundo o Anderson, que trabalha em frente, tudo isso por causa da falta de sinalização. Já vinha bem complicada quando tinha sinalização, que direto tinha acidentes aqui. Porém, agora que está sem sinalização alguma, está piorando cada vez mais. Por enquanto, não há o que ser feito por aqui, a não ser a atenção dos motoristas que precisa ser redobrada. É que segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui de Aparecida de Goiânia, só na semana que vem, a partir do dia 22, que será possível iniciar o processo de sinalização horizontal. Entre quinta e sexta-feira deve, provavelmente, começar a sinalização. A gente vai pedir uma celeridade para a empresa, para que o mais rápido possível ela possa começar. O que precisa realmente, além da sinalização no chão, é um quebra-mola, pelo menos para avisar o pessoal para eles pararem, porque eles não param nesse cruzamento. E aqui é a linha de ônibus. A mesma situação se repete em outros cruzamentos do centro de Aparecida de Goiânia, que tiveram o asfalto recapeado. O cronograma de obras prevê ainda a substituição das placas verticais de sinalização. O contrato prevê, além da sinalização horizontal, as substituições das placas nas esquinas de pares e a implantação das placas de logradouros. Na região central não tem essas placas de identificação das ruas, então vai ser implantado também essas placas e, com isso, trazer uma melhora no bairro para toda a Aparecida. Então, vamos aguardar uma melhoria significativa nessa sinalização aí e você, telespectador que mora em Aparecida, fale para nós se isso foi feito, tá? Porque enquanto isso não for feito, vamos continuar cobrando do poder público. Então, vamos lá.